Para entender o livro de Levíticos, é absolutamente essencial que você entenda aquele pequeno tabernáculo no deserto. Nós já dissemos que esta tenda era dividida em duas partes, ou seja, dois compartimentos. O primeiro era o lugar santo, o segundo era o lugar santo dos santos. E era lá, no lugar santo dos santos, que estava a mais sagrada de todas as mobílias, a tenda de adoração. Era a chamada Arca da Aliança. Uma coisa muito importante nesse artigo tão sagrado é que ele simbolizava a presença de Deus naquele lugar. No Novo Testamento temos algumas grandes perspectivas desta tenda de adoração. Existem muitas partes da Bíblia impossível de se entender se não conhecermos a tenda de adoração ou o tabernáculo. Muitas e muitas partes do Antigo e Novo Testamento são difíceis de se entender, a menos que conheçamos o tabernáculo. O mais importante de tudo é que você realmente não entenderá o Evangelho de Jesus Cristo se não conhecer o tabernáculo e o significado de todas as mobílias ou os móveis que existiam lá. Tem uma outra grande verdade no Novo Testamento que é simbolizada na tenda de adoração ou o tabernáculo. Esta é uma das mais dinâmicas verdades do Novo Testamento. O Novo Testamento diz, você sabe que o nosso corpo é templo da morada de Deus e que ele vive em você? Esta era uma dinâmica verdade para compartilhar com os judeus, porque eles sempre tinham esta perspectiva. A divina presença de Deus estava na arca. Mais tarde, quando Salomão construiu o templo, lá estava a arca e a presença de Deus. Quando aconteceu o cativeiro da Babilônia e Daniel estava na Babilônia, mais tarde chamada de Pérsia, ele sempre orava com sua face voltada para Jerusalém. Você sabe por quê? Porque ele acreditava que a presença de Deus estava na arca lá em Jerusalém. Ezequiel e os profetas usados para pregar para o povo no cativeiro tinham um tremendo problema. Eles pregavam sobre um Deus que ainda estava lá atrás em Jerusalém, porque a sua divina presença vivia na arca da aliança. A grande dinâmica verdade do Novo Testamento é que nossos corpos são agora um templo ou um vaso onde está a presença de Deus, onde Deus realmente vive. Seriamente, esta é a dinâmica verdade do Novo Testamento. Se você tem decidido seguir a Jesus e ser seu discípulo, seu corpo é o templo da morada de Deus. Mas no tempo da peregrinação no deserto, o templo, o real recipiente na qual a presença da glória de Deus habitava, era a arca da aliança. Isto fez da arca da aliança a mais sagrada e importante mobília do tabernáculo. Existiam vários artigos importantes dentro da arca da aliança. Existiam ali as duas tábuas de pedra, na qual estavam escritos os dez mandamentos. Existiam também o recipiente com maná que eles quiseram preservar e a vara de arão que, de uma forma supernatural, florescia. Tudo isso era mantido na arca da aliança. Acredite, é possível ver no Novo Testamento exatamente algo que se refere como se dentro do tabernáculo. Os artigos de mobília formam uma cruz e isso não era acidental. O simbolismo é também muito bonito e não deve-se deixar de observá-lo. Não deixe de ver Cristo Jesus através de toda esta tenda de adoração ou tabernáculo. Que preciosidade estes ensinamentos, hein? Eu quero lhe convidar a assistir na íntegra esta lição. É muito simples. Basta clicar no link aqui na descrição. Vá lá no nosso blog. Além de assistir a lição completa, tem o material de apoio para auxiliar você no estudo. Então, eu vejo você lá.